Pergunto, Bolzão, por que essas novas regras? Tentando assegurar uma clareza, uma transparência maior nisso e além disso, fazendo com que os municípios que aderem ao programa e que recebem os médicos, cumpram aquilo que é obrigação e que está de forma clara na norma federal do programa. Ou seja, criar as condições com a estrutura física necessária, colocar o transporte à disposição nos casos de médicos que vão atender unidades de difícil acesso, como unidades rurais principalmente, e além disso, colocar também à disposição a ajuda de custo financeira para auxílio moradia e para alimentação. O objetivo do Ministério da Saúde, do ministro Arthur Quiora, é dar cada vez mais clareza, mais transparência e deixar as regras do jogo cada vez mais conhecidas de todos. Mas se você me permite, ainda, eu queria só voltar ao ponto da questão da acusação ou denúncia sobre trabalho escravo ou similar ao escravo feito pelo DEM e pela médica Ramona em relação ao programa Mais Médicos. E lembrar que aqui no Brasil, entidades médicas, cooperativas médicas principalmente, ou mais especificamente, também contratam médicos para atender em alguns municípios. E esses médicos contratados para essas cooperativas médicas, ou cooperativas, enfim, não recebem nenhum tipo de garantia ou direito trabalhista, FGTS, 13º, licença, maternidade, paternidade, férias, nada disso é garantido para esses profissionais que são contratados para essas entidades. Perguntamos, as entidades médicas que acusam o programa Mais Médicos de ter um regime de trabalho similar ao escravo, não conhecem isso? Se conhecem, o que fizeram em relação a isso? Nada? Ou apenas se importam com o programa Mais Médicos que garante, inclusive assistência médica desses profissionais que são contratados pelo programa Mais Médicos. É disso que a gente tem que falar, desmistificar aquilo que está sendo colocado para que o cidadão tenha acesso à informação. Falando sobre as novas regras, Ricardo, o que prevê essas regras que pretendem garantir essas condições mínimas para que os profissionais vivam nas cidades, para onde foram designados, possam trabalhar tranquilamente? O que o Ministério deixou claro, o profissional, quando ele está contratado, é para atender nos programas de saúde da família, ele está vinculado a um programa de especialização, ele tem que cumprir o horário que está estabelecido pelo programa, não se afastar, mas, enfim, deixa essas regras em relação, tem que cumprir com o alcance da moradia. Não abri mais especificamente, moradia são o quê? Condições mínimas, dinheiro suficiente para o sustento que tu dava na verdade, em função da realidade local, porque tanto que prevê de 1.500 a 2.500 em termos de recursos para moradia. A gente sabe, eu morei no interior, sou do interior, o aluguel numa cidade como Braga, onde eu trabalhei como enfermeiro, é bem mais acessível do que o aluguel em Caxias do Sul. Então, são realidades diferentes, por isso que tem essa diferença. E na alimentação, às vezes também, porque até no interior, os profissionais acabam recebendo, às vezes, os alimentos dos próprios pacientes, porque é uma forma de mais agradecimento, além do que a pessoa já pagou com seus impostos. Até embora. Então, há essa diferença. Eu queria voltar a essa questão, porque a gente repercute muito 1% em relação aos outros 99%. A imprensa, infelizmente, a grande mídia, não é o caso da TV que a gente está aqui hoje, que a TV é, que presta um serviço público, na realidade, ela amplifica os interesses que ela representa. Ela amplifica um boicote de uma pessoa, ou de 0,4% no caso dos 20 que já desistiram do programa, no caso dos médicos cubanos. Porque 89 brasileiros abandonaram o programa também. Isso não é repercutido da mesma forma. Por que o cubano é repercutido? Porque tem todo o interesse de desestabilização da Revolução Cubana. E como essa grande imprensa, ela serve aos ditames do grande império, ela vai repercutir isso. Não vai repercutir que aquilo que eu coloquei, que 43 milhões de pessoas estão sendo atendidas pelos outros 99%, que estão garantindo uma diminuição, Boza, no livro que eu citei aí, que é um livro de uma pesquisadora estadunidense, em cima do atendimento dos cubanos. Já vamos dar a dica em seguida. Coloca que há uma diminuição de 50% da mortalidade infantil, que é um dos índices que a gente utiliza para garantir qualidade de vida de uma população. Então, essa questão que nós temos que cada vez mais repercutir, que é fazer o contraponto a essa maré, que é a maré capitalista. E o Sistema Único de Saúde, ele luta contra essa maré, na realidade. Que é garantir um direito ao cidadão, que é o direito à saúde. Cortor Franklin, mais uma leva de médicos chega aí em março. Mais 2.300 para contribuir para o Serviço Público de Saúde. Sim. Mesmo que tenha vindo à tona, enfim, tudo o que nós falamos aqui com o objetivo de poder esclarecer quais são as regras do programa Mais Médicos e de que maneira ela está beneficiando a população, o senhor acredita que isso não vai, obviamente não desmerece o programa, mas não vai, de certa maneira, frear. Pelo contrário, o programa deve continuar e com êxito. Claro, claro. Nós temos que nos dar conta o seguinte. Sabe quais foram as três medidas que baixaram substancialmente a mortada infantil no Rio Grande do Sul? Não foi o tomógrafo, nem o ecógrafo, nem exames sofisticados de laboratório. Três medidas muito simples, baratas e não técnicas. O estímulo à amamentação, a campanha amamentação, da qual eu participei ativamente. O soro caseiro, água fervida. Quando a criança começa a vomitar e ter diarreia e começa a se desidratar, ela morre de desidratação. Às vezes demora duas horas em hidratá-la, e isso acontece frequentemente, o hospital está lotado, a criança morre nos braços da mãe. Então, foi ensinado o seguinte, soro caseiro, pega um litro de água, põe uma colherinha de açúcar e uma colherinha de sal, deixa bem, água fervida, e fica dando de colherinha para a criança, para ela não desidratar, não morrer de desidratar. Então, zero de custo. E a terceira medida que baixou substancialmente foi a vacinação. Três medidas que não tem nada de técnico, não tem nada de exame sofisticado. E é isso que a medicina cubana faz, a medicina barata, que, aliás, está sendo adotada, o tipo de medicina cubana, por todos os países capitalistas do mundo. Com essa crise financeira que eles são, Espanha, Itália, França, todos com crise financeira, Grécia, eles estão tentando baixar os custos, em geral, da assistência médica, da assistência social. E uma maneira de baixar os custos de assistência médica é fazer medicina tipo a medicina cubana. Porque a medicina americana é caríssima e deixa 40 milhões de cidadãos americanos sem qualquer assistência médica. Eu queria falar também, se me permite... A gente tem mais um minutinho. Sim. Sobre o tal de revalida, o exame que... Bom, esses médicos cubanos que vieram em 95 para cá, eles ficaram dois anos, nunca ninguém falou que eles tivessem que fazer revalida. Há um programa chamado Médicos Sem Fronteiras, que existe há 40 anos, eles atendem quase todos os países do mundo. Eles entram no Chad, no Gabão, na Nigéria, em qualquer país, em Honduras, no Haiti, e atendem, fazem tudo o que precisam em matéria de mim. Nunca ninguém pediu o exame revalida para eles. Bom, esse exame tem no Brasil. O CREMER, o Conselho Regional de Medicina, fez esse exame em 2013. Foram examinados 2.800 médicos paulistas, sendo que foram aprovados apenas 40%. E as notas foram muito baixas. E os erros gravíssimos desses colegas que fizeram esse exame, se falaram o seguinte, 71% erraram em relação ao ganho de peso e crescimento das crianças. E a maioria se falaram. 68% não sabiam que tratar bronquiolite. 67% não sabiam que não faziam diagnóstico de tosse progressiva das crianças. 64% não conheciam sintomas respiratórios que definem pacientes com suspeito de tuberculose. Bom, todos esses médicos estão trabalhando, não passaram no exame e estão trabalhando. Ninguém, associação médica brasileira, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CREMER, o CREMER do Rio Grande do Sul, não se lembrou de pedir revalida para esses médicos, que erraram, que erraram 70% das pessoas. Tá certo. E para saber mais informações a respeito da atuação dos médicos, estão aí as dicas de livros e filmes aqui dos nossos convidados. Entre elas, Saúde e Revolução Cuba, Antologia de Autores Cubanos. O que trata este livro? Bolzan. Na verdade, é um livro já de uma publicação antiga. Ele fala um pouco sobre as políticas sociais em Cuba, sobre o Estado cubano, e vai falando, evidentemente, depois sobre a saúde em Cuba. Como ela foi pensada, como ela foi formulada nos anos 70, principalmente para cá, e os objetivos dela. Para quem quiser, é uma dica para o pessoal poder se informar um pouco mais, para aqueles que vivem e fazem a saúde em Cuba, e não somente para aqueles que falam sobre ela. Já a dica do Ricardo é um livro inglês, Curando as Massas. O que trata essa obra, Ricardo? Essa obra, a autora é uma pesquisadora estadunidense, que resolveu verificar, nas missões médicas cubanas, nesses 66 países, a atuação deles e os resultados para a população. Uma das constatações foi que 5% da mortalidade infantil diminuiu com a atuação dos médicos cubanos. Isso serviu, inclusive, para a Michelle Obama, leu o livro, serviu para tentar mudar um pouco o sistema de saúde estadunidense, que foi uma das propostas do presidente Barack Obama. Então, esse livro tem essa importância nesse sentido. Está certo. E as dicas do Dr. Franklin é a lei primordial, e esse é um deles. Esse livro é o prêmio de melhor livro de ensaios da Associação Gaúcha de Escritores, em 2005. Os livros são ensaios variados, mas tem cerca de 40 ensaios sobre saúde. Saúde pública, relação de médico com o laboratório, congressos médicos. É um ensaio que eu recomendo. Congresso médico, para quem serve? Eu acho muito interessante esse artigo. Já a segunda dica, que também é um livro que o senhor escreveu, é intitulado A Raiz da Esperança. Isso, esse é o segundo de 2010, também. A raiz da esperança é a Pandora, a caixa da Pandora. Que de todos os males do mundo, só ficou a esperança no fundo da caixa. Ainda bem. Já as dicas de filme são aqui, os convidados são unânimes. A dica que é o documentário Cico SOS Saúde, do Michael Moore. Cuba, porque não tiveram atenção do governo estadunidense depois do atentado aquele do 11 de setembro. E sobre esse filme ainda, Thaís, é importante dizer, o Cico não recebeu a devida atenção da mídia brasileira, que trabalha com filmes. Ele passou por aqui de forma muito batida. E é por isso que sempre vale a pena recomendar esse filme. Quem não tem oportunidade de ver, procure na internet, ele está à disposição seguramente, se não achar em alguma locadora. Ele traz informações, sim, sobre a assistência de saúde nos sistemas que falou o Ricardo, além do sistema francês também, que ele aborda, e em Cuba. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. até a próxima. O programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição. Eu espero você.